A velocidade chegou. Braio Internet Fibra Óptica, agora em sua cidade. Aproveite. 600 megas por R$ 99,99 por mês. 600 megas com instalação grátis. 600 megas com Wi-Fi Premium grátis. 600 megas com suporte avançado, U-Book e Leve Educa grátis. 600 megas por apenas R$ 99,99 por mês. A velocidade chegou. Vem pra Braio. Conexão rápida e sem enrolação? Seja Braio. Assine agora.